Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, quero conversar com vocês a respeito aí do resultado do julgamento lá no STJD, onde o Clube do Remo sofreu uma multa e terá uma punição a pagar no ano que vem com restrição de público e a gente vai explicar pra vocês neste vídeo. Quero também conversar a respeito da polêmica envolvendo aí a possível desistência do Clube do Remo na Liga B do vôleibol masculino, o Leão que recentemente conquistou o acesso na modalidade, e também falar sobre o possível valor da folha salarial do Clube do Remo no ano de 2025, especialmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Deixa o teu gostei, que é muito importante. Mais uma vez aqui a meta de mil likes com vocês aqui neste conteúdo, beleza? E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Leão pra vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Esse vídeo que deu o apoio e o patrocínio da BetVip, a Bet dos Vips, onde você ganha 100% de bônus em cima do valor do teu primeiro depósito. Isso mesmo! 100% de bônus em cima do valor do teu primeiro depósito com a galera da BetVip. Então pega a câmera do teu celular, aponta pro QR Code na tela, acesse o link na descrição, utilizando aí o cupom Chaves Gemista, também clicando no primeiro comentário fixado. Jogue sempre com responsabilidade e faça a sua fézinha aí com a galera da BetVip. Recado também da Dalipix. Dalileão, Dalipix, a Dalipix chegando aí com uma maneira diferente de você enxergar o entretenimento aqui no norte do Brasil. Siga a Dalipix oficial nas redes sociais e também aqui no YouTube e aguarde as novidades. Dalipix jogando limpo, todo mundo ganha. Bom, pessoal, quero primeiramente conversar com vocês sobre essa polêmica envolvendo a possível desistência do Clube do Remo da participação na Liga B de vôleibol masculino, pessoal. A gente foi surpreendido com essa informação hoje à tarde e, sinceramente, deixa a gente muito triste porque o Remo participou da competição que foi realizada aqui em Belém, conseguiu ser campeão da competição em cima da Tuna Luz Brasileira, conquistou o acesso, desparabenizou os atletas, né? A galera lá no Instagram, inclusive, muito feliz aí com esse acesso. Inclusive, alguns jogadores na época da competição entraram em contato com o Chaves de Mista, pediram uma força lá para apostar os ingressos para serem vendidos, né? Eles conquistaram o objetivo. Porém, hoje uma página no Instagram, no Facebook também, noticiou de que o Remo teria desistido aí da participação na Liga B do vôlei masculino, né? Superliga B, por conta dos custos altos da competição. Inclusive, o Remo, depois disso, soltou uma nota que eu vou ler para vocês agora aqui em relação a esse assunto. O Clube do Remo repudia a forma como foi noticiada a não participação do vôlei azulino na Superliga B da modalidade, através de um perfil na internet que rapidamente viralizou nas redes sociais, demonstrando interesse em denegrir a imagem do presidente do clube. A informação correta, e que precisa ser repassada ao torcedor, é que esta se trata de uma competição de altos custos, onde só através de patrocínio vindo do vôlei não é possível cobrir todas as despesas, sendo elas de salário, hospedagens, alimentação, entre todas as outras, que chegariam a um total de 350 mil. O projeto apresentado passava pela contratação de atletas vindos de outros estados, mas pela questão dos custos, um plano B com a utilização de jogadores locais tornou mais viável e foi apresentado ao presidente nesta sexta-feira, dia 18. Ao receber o documento encaminhado pela Diretoria de Esportes Olímpicos em cima do prazo, o mesmo foi assinado, porém protocolado junto à Confederação Brasileira de Vôlei, ficamos no aguardo por uma resposta para saber se o ofício será aceito para que, a partir disso, nossa participação seja oficializada ou não. A diretoria esclarece que, entre todos os interesses dos mais diferentes setores, não podemos esquecer a responsabilidade financeira, obrigações e compromissos já existentes até o final do ano. Nossa proposta é que em 2025 sejamos ainda mais fortes na busca de todos os objetivos. Está aqui a nota que o clube do Remo lançou e eu já discordo aqui de um trecho da nota, porque assim, primeiro a nota diz que os custos são altos e depois diz que o documento chegou em cima da hora. Ou seja, se o Remo estava preparado para assinar o documento e financeiramente estava ok, ele assinaria o documento e iria participar da competição e não colocaria antes a questão dos valores da participação como um problema, como um empecilho para participar. E assim, se o Remo já sabia que teria custos, cara, porque assim, tem custos, gente, toda competição nacional tem custos. E o Remo, pelo amor de Deus, saberia que teria custos com a competição. Inclusive eu recebi um artigo hoje que diz que 60% da participação dos clubes na Liga B tem que ser com os atletas que disputaram aí a Liga C. Ou seja, o Remo não iria contratar tantos jogadores de fora assim como foi noticiado na nota. E sim, 60% pelo menos aí dos atletas permaneceriam para jogar a Liga B. O que me deixa assim triste e chateado ao mesmo tempo é o seguinte, o Remo não é só futebol, pessoal. O Remo é um clube onde tem os esportes olímpicos também. Só que infelizmente não tem um trabalho ainda de profissionalização desses esportes olímpicos. Muitas das vezes são abnegados, são os pais dos alunos aí, principalmente dos menores, das categorias aí de menores que participam dessas modalidades, tanto no futsal, no basquete, no vôlei, que acabam patrocinando do próprio bolso a participação nessas competições. Eu já cansei de receber lá no Instagram do Chave do Gemista mensagens de pais que querem ali compartilhar uma postagem, que querem postar uns stories de rifas, né? Para ajudar esses alunos, esses atletas, melhor dizendo, a participarem dessas competições. Teve uma vez que um pai entrou em contato comigo para pedir ajuda numa rifa porque tinha uma competição em Balneário Camboriú e ele não tinha condições de pagar a viagem do filho dele e foi lá pedir ajuda para pagar a passagem, né? Foi lá, pediu para postar a rifa lá e a passagem ser paga. Então, é realmente muito triste, né? A gente ler esse tipo de informação. Inclusive, alguns atletas do Remo, do vôlei, ficaram bem tristes com o que aconteceu, né? Porque poderiam ter procurado outros clubes aí do Brasil para atuar e ficaram esperando o posicionamento do clube do Remo. E assim, o problema é que o Remo não tem uma solução hoje para custear uma participação numa competição como essa. Recentemente, o Remo desistiu de participar do Campeonato Brasileiro de Futsal porque também não tem esse investimento. A gente sabe que o futebol é o carro-chefe do Remo. Sem o futebol, o Remo realmente fica bem complicado de existir. A gente sabe disso. Mas o Remo também é um clube de esportes olímpicos. O Remo tem um ginásio muito bom, que é o Serra Freire, que sempre tem modalidades sendo disputadas por lá. O Remo tem uma piscina olímpica na sua sede. E vários atletas, inclusive medalhistas olímpicos, já saíram lá da piscina do clube do Remo. Então, é o que eu digo. Se não fosse os abnegados e alguns pais, esses esportes olímpicos talvez não existissem mais. E a prova está aqui com essa nota dizendo que o Remo é um engenheiro para participar da Liga B do vôleibol. Se o Remo sabia que teria um custo, por que o Remo participou, por exemplo, da Liga C e deu esperanças para esses jogadores disputarem a competição na segunda divisão, que é a Superliga B? É triste, porque é uma competição que o Remo poderia disputar. Tentar, quem sabe, um acesso para a Superliga, que realmente é o maior investimento do vôlei nacional, seria maravilhoso. Seria sensacional ver o Remo participando. Mas assim, gente, é o que eu falo. Enquanto não tiver um investimento, uma profissionalização realmente, a gente não vai sair disso. Vai ter sempre esse tipo de notícia. E eu fico triste por isso. Realmente, por exemplo, recentemente teve a informação que o futebol feminino estava com três meses de atraso de salários. Inclusive, agora vai começar o parazão feminino e a gente torce para que não tenha esse tipo de atraso. É triste, é o nome do Remo. É o nome da instituição que fica mal falado quando acontece um tipo de coisa dessa, entendeu? A gente está muito feliz aqui pelo acesso à Série B, mas a gente não pode deixar de criticar quando esse tipo de problema, esse tipo de erro acontece aí em outras modalidades, no esporte olímpico também. E uma pena. Tomara que dê certo realmente, tomara que dê tempo aí. Inclusive, eu pesquisei aqui e outros amigos colaboraram aqui com as informações, seria um custo de 50 mil por mês para o Remo pagar a sua participação na Superliga B. Lembrando que a Confederação Brasileira de Vôlei também arca com outras despesas da competição e a gente torce para que seja resolvido, o Remo possa participar da Superliga B de Vôlei masculino. Inclusive, o canal está aberto aqui para quem quiser do Remo, departamento de futebol, de esportes olímpicos, queiram entrar em contato com a gente, podem entrar, podem mandar mensagem, a gente está sempre aqui disposto a estar conversando, esclarecendo para o torcedor o que acontece no Leão Azul paraense. Bom, agora eu queria conversar com vocês sobre a questão envolvendo aí o julgamento que aconteceu lá no STJD referente àquele jogo entre a BC e o Clube do Remo pela sexta rodada aí da Série C do Campeonato Brasileiro, sexta rodada não, pela Série C de 2024, não me esqueci agora a rodada, se era a oitava, se era a nona, da Série C, mas o Clube do Remo aí foi julgado lá no STJD, o Remo já tinha sido punido, inclusive na época que estava disputando ali o quadrangular da Série C, o Remo já tinha sido punido lá no STJD com perda de mão de campo e também uma multa na época de 40 mil reais, se eu não me engano. O Remo recorreu, teve um novo julgamento que foi realizado hoje lá no Rio de Janeiro e ficou assim a punição do Clube do Remo, tá? O Clube do Remo vai pagar uma multa de 15 mil reais e terá em um jogo um público restrito a mulheres, crianças de até 8 anos, idosos e portadores de deficiência, tá? Inclusive a informação aqui do Magno Fernandes é de que o Remo deverá pagar essa punição na Série B do ano que vem. Mas pelo que eu li aí em relação à punição, o Remo pode também pagar na Copa Verde e também na Copa do Brasil. O Remo pode escolher aí uma competição que vá pagar, mas em relação, por exemplo, à renda de alguns jogos importantes, talvez o Remo deixe realmente pra quitar essa punição, né? Na Série B. E já é uma questão aí que o STJD tem colocado, né? de punições aí pra clubes com essa restrição pra mulheres e crianças especialmente, inclusive o Rival, né? O Rival passou por isso recentemente aí com esse tipo de punição e tá pagando também, né? Pagou recentemente aí a punição em relação a isso. A público restrito aí a mulheres e crianças e foi um trabalho feito aí pelo departamento jurídico do Clube. A gente torce pra que nunca mais o Remo passe por isso e seja punido em relação aí à irresponsabilidade de torcedores, torcedores entre aspas, que fazem besteira aí nas arquibancadas. Realmente, torço pra que nunca mais isso aconteça, especialmente agora com o Remo numa Série B. Galera, saiu uma informação, né? De que o presidente do Clube do Remo, Clinho Carlos Teixeira, ontem no programa do Paulo Cachado, conversa com o Leão, destacou o valor da folha salarial do Clube do Remo, especialmente falando ali da Série B do ano que vem. E que o valor da folha do Remo pro ano que vem, especialmente falando na Série B, pode chegar no valor de 3 milhões de reais. E aí que tá aquela situação que eu já falei pra vocês, né? Você ter o dinheiro e você saber investir esse dinheiro. E aí que tá o cuidado que a gente precisa ter pro ano que vem, pessoal. É um grande cuidado que a gente precisa ter pro ano que vem. É saber como é que a gente vai investir esse dinheiro no elenco. É ter os famosos critérios nas contratações. Você não contratar jogador parado há muito tempo, jogador que tem um histórico de lesões. para que isso, né, você consiga ter um custo-benefício não só com a folha salarial e que o teu time também na tabela consiga render. E a gente torce realmente para que isso aconteça. É que os critérios sejam obedecidos, é que o planejamento seja bem feito. E a gente não veja que empresário colocando 3, 4, 5 jogadores da carteira dele ali, da agenda dele ali, né? E o Remo tenha que contratar e o cara ficar sem jogar. Então, esses erros precisarão e muitos ser diminuídos para o ano que vem para que a gente não tenha problemas aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, horravelmente, a folha do Remo vai ser uma folha bem alta no que vem, né? Aliás, o futebol brasileiro hoje está cada vez mais alto, né? Principalmente jogando uma Série B. Aquele papo de você conseguir fazer uma folha com um milhão de reais, você realmente precisa ter um network muito bom. Como, por exemplo, o Novo Horizontino está tendo aí na Série B com uma folha de um milhão e meio de reais. Mas o Novo Horizontino é de uma região também em que acaba facilitando a contratação de atletas por serem ali de São Paulo. Mas é isso que o Remo precisa bater na tecla e abraçar o profissionalismo. Porque não adianta você ter dinheiro e você não saber contratar, porque depois você vai encher jogador aí com alto salário e alguns não vão conseguir render o esperado. A gente vai aguardar aí para saber realmente como será esse planejamento para o ano de 2025, beleza? Galera, antes de encerrar esse vídeo, eu queria fazer um recadinho especial aqui das lojas do Clube do Remo, tanto no IT Center quanto também no Shopping Metrópole, para você que quer ter a linha 2024 completa aí, para você se presentear. Presentear também quem você gosta. É só entrar em contato e ir visitar lá as lojas do Remo no IT Center e também no Shopping Metrópole. Um recado especial também do DNA Cursos Técnicos, para você que quer investir na sua carreira profissional, com direito a estágio, encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do nosso Brasil. Entre em contato com a DNA e conheçam os cursos disponíveis. Pessoal, mais uma vez aqui, antes de encerrar esse vídeo, eu quero só trazer um recado para vocês. Hoje à tarde, eu subi um vídeo para o canal falando sobre aquela história do Alexandre Pato, por que chegou esse nome aqui no Clube do Remo. Expliquei tudo no vídeo. Só que assim, eu subi o vídeo para o canal, era meio dia e 15, mais ou menos. Não era nem meio dia e 20, e já tinha gente comentando, falando besteira, falando, é, Pato, pelo amor de Deus, Pato, puta que pariu, sem ter assistido o conteúdo. Então, gente, um recado que eu deixo aqui para vocês, por favor, assistam o conteúdo completo antes de vocês comentarem, entendeu? Ou assistam pelo menos uma parte do conteúdo que interessa a você e você venha comentar. E não comenta antes, porque você pode estar se equivocando. Eu não falei nada de mais, só expliquei qual era a situação, teve gente que entendeu errado, enfim. Então, é realmente uma dica que eu deixo para vocês, vocês assistirem o conteúdo todo. Pode colocar na velocidade 1,5 também, né? Você consegue acelerar o vídeo, tem essa possibilidade aqui no YouTube, mas é muito importante. Por isso que eu peço a participação de vocês comentando, mas para vocês assistirem o conteúdo como um todo. Para aí sim você vir aqui e comentar, dar a tua opinião, e você participar aqui do nosso canal também, beleza? Então, só um recado especial para vocês sobre isso. E mais uma vez, peça o teu like, bora bater essa meta de mil likes aí, e verifique a tua inscrição no canal, que em breve a gente retorna com mais conteúdos sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!